O ministro adjunto e dos assuntos parlamentares, Miguel Relvas, anunciou a demissão do Executivo. Em declarações prestadas na televisão, Miguel Relvas afirma que sai por vontade própria e parte por uma nova etapa da sua vida, nas suas palavras. O ministro deixa atrás de si um percurso marcado pela controvérsia, desde a reorganização da administração local até a reestruturação do canal público da televisão. Miguel Relvas foi alvo de inúmeras críticas. Igualmente de referir-se ao caso da sua licenciatura, que teria alegadamente sido obtida de forma fraudulenta. Segundo a imprensa portuguesa, o ministro da Educação, Nuno Grato, já teria em seu poder há dois meses um relatório da Inspeção-Geral da Educação sobre as irregularidades no percurso académico do ministro de Missionário.